E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês aqui mais questões aqui resolvidas da prova do ETEPE integrado. Essas questões foram feitas ontem pelos alunos, mandaram para mim, e eu estou resolvendo para ajudar vocês aí. Então, preste bastante atenção, fique até o final das dicas que eu vou estar dando para vocês aqui, que vocês apliquem essas dicas que eu vou estar dando na prova de vocês. Segue as dicas até o final, que vocês vão ver uma dica muito boa que eu vou estar colocando no final aí, para vocês aí, que vai ajudar vocês bastante na prova. E com ela você vai conseguir passar. Eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática vezes MT, estou aqui para ajudar você a se dar bem na prova e passar. Vamos lá para a próxima questão. A questão fala o seguinte, se N é diferente de zero, então, N, ele não pode ser zero por hipótese nenhuma, certo? Aí ele fala que M dividido por N é igual a 2. Então, esse N aqui eu posso multiplicar para cá, então, vai ficar M igual a 2N. Aonde aparecer M, eu coloco isso, beleza? Depois ele fala que a razão, razão é fração, disso por isso, M menos N dividido por M. Ele quer isso aqui em porcentagem. Então, eu vou substituir, onde aparecer o M, eu vou colocar o 2N, como está aqui embaixo. Então, vai ficar 2N menos N dividido por M. Aqui vai dar N, 1N, certo? Aqui embaixo, eu vou tirar ele, vou colocar aqui em 2N, como eu já tinha falado na questão, substituir aqui. Vou colocar aqui o 2N. Ela é feita de qualquer letra, tem o numeral 1. Então, eu posso cortar esse N com esse N e vai ficar 1 sobre 2, certo? Então, o que é metade? Meio é metade. Então, o total de porcentagem é 100%. A metade é 50%. Resposta, letra A. Então, vocês prestem bastante atenção que está caindo muita letra A na prova do ETA. Muita. Então, nada de vocês chutarem alguma questão, chute a letra A, independente de qualquer coisa, por incrível que pareça que isso está acontecendo, tá? Eu jamais eu pensaria que isso ia acontecer, mas a letra A está caindo muito. Então, siga essa dica aí do professor Marcos Torres. E se você gostou dessa informação aqui, deixa o likezinho aí para estar ajudando o canal. É só apertar o botãozinho aí e o like está feito para a gente. Beleza? Então, vamos lá. Mais uma questão. João tinha 2 cédulas de R$100. 2 cédulas. Então, se ele falar que é 2 cédulas, não é só 100. Então, é 2. Então, vai dar quanto? 200. Guarda isso aí. Vamos para a regra aqui agora. Ele fala o seguinte. Então, aqui, 5 cadernos. 5 cadernos. Cada caderno custa quanto? Caderno custou R$13,60. Então, vamos lá. R$13,60 vezes 5. 0, 30. Vai 3. 15 com 3, 18. Vai 1. R$68. Vou guardar ele aqui. R$68. Depois, ele pegou na questão 6 canetas. Quanto é que custa a caneta? R$3,80. R$13,80 vezes 6. 0, 6 vezes 8. R$48,00 a 4. R$18,00 com 4, 22. R$22,80. R$22,80. Depois, ele colocou para mim o quê na questão aqui? Ele falou para mim o quê? Deixa eu apagar aqui. 5 lápis. O lápis custa quanto? O lápis custa R$2,60. R$2,60 vezes 5. 0, 30. Vai 3. 2 vezes 5, 10. Com 3, 13. Guarda aqui. R$13,00. Depois, ele vai fazer o quê na questão? Ele vai querer agora a régua. São 13. Quanto é que custa a régua? A régua é 1,80. Então, 1,80 vezes 3. 0, 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 1, 3 com 2, 5. 5, 40. Vou guardar aqui também. E por último, finalizando, ele fala que a borracha custa quanto? A borracha custa R$1,20. Então, R$1,20 vezes 3. 0, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. R$3,60. Então, R$3,60. Subtraindo, somando aqui tudo. 0. Aqui tem 10 com 8. Dá 18. Vai 1 para cá. Então, 4 com 5 dá 9. 9 com 3 vai dar 12. 12, 12 com 2. Vai dar 14. 14 com 8 dá 22. 2 para cá. Aí dá 8, 10, 11. 112 e 80 é o valor dos gastos. Só que o valor total é quanto? Então, vai ser 200. Vou botar 2,1. 2 casos aqui. Vou subtrair. O valor total menos o gasto. O gasto é 112 e 80. Subtraindo aqui dá 0. 8 para 10 vai dar 2. Pronto. Quem que termina com 20 aqui? Não é a letra A? Olha, A de novo. Ninguém termina com 20 aqui. Nenhum. Mas vamos continuar. 8 para 10 dá 2. Vai 1. 3 para 10, 7. Vai 1. 2 para 10 dá 8. 87 e 20. Letra A. Então, vocês estão observando aí que a letra A está caindo muito. Então, assim. Analisa bastante. Estuda pelas questões que a gente está fazendo no canal. A pessoa que está repetindo muitas. Essa aqui foi a dica que eu falei para vocês que ia dar no final. Eles estão colocando questões repetidas nas provas. Estão começando a repetir. Então, comece a estudar pelas questões que estão sendo feitas. As questões que o pessoal está postando para vocês. A letra A está caindo muito. Então, aí você mostra bem na prova. Está filé. Certo? As dicas que eu estou dando para vocês é essa. A letra A que está caindo muito. E as questões que estão repetidas. A cada 2 pessoas repetem 4, 5 a 6 questões. Em uma mesma prova de pessoas diferenciadas. Então, essa é a dica que eu estou dando para vocês. Se você já gostou dessa informação. Se inscreve no canal. Deixa o like também para estar ajudando aí o canal do professor. Inscreva-se no canal para ser notificado desses vídeos aí que vai ajudar você a estar vendo a prova. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.